Meus pais, inicialmente, a gente morava num sítio lá, trabalhava como meieiro lá no sítio. Apesar de meu pai ter falecido com 39 anos, ele deixou 10 filhos, né? Então, eu sou a terceira de uma família bem numerosa, né? E numa dessas, pra ir buscar mistura, ele sofre um acidente, morre lá numa curva. E nosso patrão, obviamente, como é que vai querer uma mulher com 10 filhos? Mandou minha mãe embora com todas aquelas crianças. Então, se a vida já era difícil, a gente descobriu que ela ainda podia ficar pior. Criança, por que você não começa a fazer os bolos? Eu tô saindo, tô deixando meus clientes, não tem quem faça. Eu falei, ah, dona Rosa, eu nunca tinha feito um bolo na vida. Ela falou, você tem uma mão abençoada, tudo que você toca vira ouro. Foi exatamente assim que ela falou, né? Ele abriu a primeira loja na Vila Guilherme, pequenininha, e dois anos depois eu já tinha 50 lojas. Nossa! Então, o negócio... Explodiu. Explodiu, rapidamente. A tal sorte, ela anda por aí. Mas ela pode cumprimentar o sucesso. Mas ela não é o principal. Por detrás da palavrinha sorte, tem 20 horas de trabalho. Eu acredito que todo mundo tem condições de chegar ao topo. Eu podia usar, assim, uns 15 lugares comuns pra falar da convidada de hoje. Eu podia dizer, por exemplo, que a convidada trouxe a receita de sucesso dela. Também podia dizer que esse foi um papo recheado de boas histórias. Ou ainda dos ingredientes que fizeram a diferença, já deu pra descobrir de quem eu tô falando? A história de hoje é da Cleusa Maria da Silva, que começou a trabalhar ainda criança, como boia fria, junto com os nove irmãos e a mãe. Ela foi doméstica, ela trabalhou em um chão de fábrica de uma indústria de alto-falantes e ela começou a fazer bolos, por insistência de uma patroa. Eu tô falando da Sodier, que agora é uma rede com quase 400 lojas, deve fechar 2024, inclusive, com esse número e com um faturamento de 740 milhões de reais. Agora, a Cleusa já se aposentou e tá morando na praia, mas ela veio até aqui pra contar essa história de sucesso. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora desse podcast. E esse aqui é o do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Se você tá acompanhando a gente no YouTube, pode se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. E se tiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode fazer isso por aí. Agora a gente também tem um canal no WhatsApp com conteúdos exclusivos. O link pra acessar tá na descrição desse episódio. Vamos pra história de hoje? Ah, e fica, porque vai ter bolo. Cleusa Maria da Silva, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje no do Zero ao Topo pra contar a sua história, a história da sua empresa. Eu é que agradeço, um orgulho imenso poder ter recebido esse convite e estar aqui, do Zero ao Topo. Não é pra todo mundo, né? Mas é pra todos que buscam estar, sair do Zero e chegar ao Topo. É, sem dúvida. E eu sei que você também não é muito afeita a aceitar convites assim, então eu estou também muito honrada de você ter aceitado o nosso. E eu queria já começar te perguntando sobre a sua infância, sobre como foi, né? Você começou a trabalhar muito cedo, começou a trabalhar ainda criança, né? Com a sua família, veio de uma família também de origem muito humilde. Como que foram os seus primeiros anos de vida? Como que foi essa história? Sim, eu venho de uma família muito humilde. Meus avós trabalhavam já como boia-frias, eram muito pobres mesmo. Meus pais, inicialmente, a gente morava num sítio lá, trabalhava como meieiro lá no sítio. Apesar de meu pai ter falecido com 39 anos, ele deixou 10 filhos, né? Então, eu sou a terceira de uma família bem numerosa, né? Hoje eu já não citei mais família como antigamente, graças a Deus. Mas minha mãe tinha 10 filhos, eu sou a terceira. E a gente vinha de uma situação onde, apesar de toda a felicidade que eu via nos meus pais e o conformismo de toda a minha família, que eu sempre questionei um pouco minha mãe, né? Às vezes eu sempre brincava com ela e falava, Mãe, será que eu faço parte dessa família, né? Porque eu, desde muito pequena, eu senti essa necessidade de melhorar a minha vida e eu também nunca me conformei com a situação pela qual a gente vivia. Eu acho assim, a gente morava num sítio onde você, apesar de criar alguns animais, porcos, frango, alguma coisa, mas a gente não tinha acesso a nada. A gente criava pros patrões. E você falou que a sua família era meieira, né? Isso. Que vocês trabalhavam na terra e recebiam metade ali, né? Isso, você recebe a metade e com aquela metade você tem que pagar tudo, né? Do adubo à mão de obra e o que sobra é pouquíssimo. Então, eu lembro muito da minha infância em comer arroz, que hoje eu sei que era quilerinha, hoje é ração. É o que a gente comia e tudo bem. Eu não falo isso como vitimismo ou como, ah, isso é tão ruim. Hoje eu olho pro meu passado, pro passado de toda a minha família e eu acho que até que foi esse passado tão duro que me fez ser tão forte. Porque hoje você vê pessoas que têm vidas muito melhores e reclamam muito mais e não saem do lugar. Veja, eu tenho isso dentro da minha própria família. Mas lá atrás, não. Meu pai comprava macarrão, aqueles sacos enormes de macarrão. Era água e sal. A gente nunca passou fome. E éramos felizes, tá? Na mais profunda pobreza, nós éramos felizes. Com aquele bando de criança, que todo ano nascia uma criança. E a minha mãe saía pra trabalhar. Minha mãe tinha filho, deixava pros mais velhos cuidar. De manhã ela saía com meu pai pra trabalhar. E a nossa vida era assim. Quando meu pai faleceu, eu já com 12 anos, ele, no acidente pelo qual eu, inclusive, estava presente, porque a cada 15 dias meu pai saía do sítio e ia comprar carne na cidade, que era carne fresca, que a gente não tinha acesso. E numa dessas, pra ir buscar mistura, ele sofre um acidente, morre lá numa curva. E nosso patrão, obviamente, como é que vai querer uma mulher com 10 filhos? Mandou minha mãe embora com todas aquelas crianças. Então, se a vida já era difícil, a gente descobriu que ela ainda podia ficar pior. Viemos morar num cômodo. Minha mãe e mais 10 crianças em dois cômodos. Era uma cozinha e um quarto. Era tudo que a gente tinha. Hoje eu fico imaginando como que a gente conseguia dormir em 10, em uma cama de casal e duas beliches. Não sei. Todo mundo junto. Todo mundo junto. E às quatro da manhã, minha mãe levantava pra fazer a comida. Eu sempre levantei junto com a minha mãe. Enquanto ela fazia a comida, eu cuidava da casa, porque eu tinha obsessão pra ter uma casa limpa e organizada. E aí a gente saía pra trabalhar. Minha mãe levava todas as crianças junto. E lá mesmo, quando meu pai tinha sítio, antes dos 13 anos do falecimento do meu pai, eu já trabalhava junto. Ou trabalhava num sítio, ou ficava na minha casa pra cuidar, pra fazer comida, pra cuidar das crianças. E eu sempre, eu brincava que eu achei que eu nunca teria filho, porque eu fiquei muito traumatizada. Houve época que eu cuidava de quatro crianças. Alguém já imaginou quatro crianças chorando ao mesmo tempo? Você ter que dar mamadeira pra quatro crianças? E você também uma criança quase, né? Uma criança. Não, eu tinha uma época, acho que 10 anos. Porque assim, minha mãe tinha filhos em idade não superior a um ano entre uma criança e outra. Então era um negócio muito traumatizante. Quando eu vi a minha mãe grávida, eu ficava desesperada. Quando aquela criança chegava, que a gente era de uma ignorância tamanha, que eu não sabia de onde vinha aquela criança, mas eu sabia que era desesperador, que era mais uma criança chorando, mais uma criança que eu teria que cuidar. E isso foi a vida quase que inteira. Eu falei que eu nunca tive uma boneca pra brincar. Tinha as crianças pra cuidar. Eram bonecas reais, não? Eram bonecas de verdade. Eram as bonecas de verdade. E assim, a gente foi levando a vida. Só que desde... Eu falo que tem uma coisa que eu só contei uma vez em algum lugar aí, numa entrevista, que eu tenho lembranças de eu muito criança deitada numa cama, olhando pra um chão, que a nossa casa era de tijolo, mas não tijolo que tinha cimento em cima, era tijolo, só tijolo. E algumas vezes moramos em casa de chão mesmo, chão batido. Mas essa casa de tijolo, eu olhava pra ela, e eu via um cimento vermelho que brilhava, que eu nunca tinha visto na vida. Eu só fui ver essa casa com esse chão brilhando muitos anos depois. Talvez 8, 9 anos, acho que eu já tinha uns 12, 13 anos, quando a gente mudou numa casa que tinha o chão vermelho que eu já tinha visto esse chão brilhar há muitos anos. E eu tenho essa lembrança que nunca me fugiu de eu deitada olhando pra aquele chão de tijolo bruto. E eu vi um brilho que eu não sei, que estava dentro da minha cabeça, em algum lugar guardadinho lá. E isso me fez também sempre ver a minha mãe feliz, conformada. Mesmo quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu, vem pra fundo da casa dos meus avós, começa a trabalhar de boia fria. Lá, todo mundo. E tudo bem. Eu não, meu Deus. Será que é só isso que a gente tem, né? Pra viver? Nada mais. Tomar sol, chuva, picada de abelha, e voltar pra casa feliz. Sempre. E cortando cana. Cortando cana. Colhendo algodão. Colhendo algodão, carpindo cana, que hoje eu vi até esses dias, eu achei muito interessante, que as pessoas aguardam na moda, aquele lencinho que eles colocam no rosto. Era o lenço que a gente usava. Não lenço de marca, obviamente. Mas a gente usava mesmo aquele lencinho no rosto, porque a folha da cana cortava todo o rosto da gente. Então, você usava aquele lenço pra proteger o rosto. Olha isso há 30 anos ou 40 anos atrás. E assim, aquela vida difícil sempre me causou não revolta, mas vontade de ter uma vida melhor. Lutando contra uma família que tava tudo bem pra eles. Então, eu comecei a lutar sozinha. Aí um dia, meu tio chega na minha casa e pede pra minha mãe um filho pra ajudar. Minha mãe lá com 10 crianças, né? O que eu posso fazer pra te ajudar? Deixa, dá uma das crianças pra mim. Não com uma adoção, mas levar. Aí minha mãe, meus filhos não é cachorro? Não vou dar meus filhos pra ninguém. Eu cuido dos meus filhos. Só que eu ouvi a conversa. Rapidamente levantei e me coloquei. Mãe, eu vou, eu quero ir. Eu já tava com 16 anos e a minha mãe ficou meio assustada. No dia seguinte, meu tio deixou o endereço. Eu saí de salto. A gente já tava em salto, né? Morando, porque quando meu pai faleceu, a gente morava no Paraná. Eu já tinha mudado pro fundo da casa dos meus avós. Eu, na segunda-feira, sozinha, tomei um ônibus. Tomei o maior perdido do mundo aqui em São Paulo. Desci no Largo da Batata. O meu tio morava em Osasco. Eu fiquei totalmente perdida. Aí liguei pro meu tio a cobrar. Tio, eu tô perdida. Não tinha dinheiro. Mas o motorista, que sempre tem um anjo na vida da gente, né? E eu sou muito abençoada. Chegou, eu fui até o ponto final sem descobrir onde eu deveria descer. Quando eu falei, o motorista falou, menina, você já deveria ter descido há muito tempo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro pra voltar. Ele falou, então fica sentadinha aí que eu te levo de volta. E na volta, ele me deixou, meu tio veio me buscar. Numa segunda-feira, eu já tava trabalhando de empregada doméstica, numa casa em Pinheiro, aonde a minha vida virou assim totalmente. Mudou. Se a gente tinha um sabonete pra tomar banho e dar pro mês inteiro, eu comecei a ver que naquela casa, tudo, bom, tinha três pessoas pra morar e nove funcionários. De cara. Nossa. Então tinha mais gente. Mais gente trabalhando e morando na casa. Exatamente. Então eu comecei a ver que tinha governanta, que a nossa comida era feita separado, que eu tinha que pôr um uniforme, que eu levava, eu era arrumadeira. Então meu trabalho, arrumadeira, era meio que organizar a casa mesmo, porque tinha gente pra tudo. E eu tinha que de manhã levar uma bandeja de café pra minha patroa, eu subia uma escada, levava, ela tomava o café dela e um suco de laranja. Eu falo que nada me cheira mais riqueza do que suco de laranja até hoje. Se eu vejo um copo com um suco de laranja bonita, amarelinho, são lembranças que tem. Por quê? Até então eu nunca tinha tido acesso a um copo de suco de laranja, mesmo morando no sítio. O máximo que a gente chupava era chupar laranja, né? Se eu não tinha, sei lá, nem por quê, nunca tinha tomado um copo de suco de laranja. E também não podia tomar lá na casa, mas eu levava. E aí eu tinha que arrumar a cama dela, arrumar o banheiro e tal, e ela atrás de mim. Eu sempre me perguntava, e depois eu voltava, tinha que subir novamente. Eu pensava, por que ela não pode descer com a bandeja? Ou por que na hora do almoço eu tenho que ficar em pé com a mão pra trás pra servir a água, o suco? E eu me perguntava, mas por que eles não fazem isso, né? Mas não que eu ficasse brava com ela, pelo contrário. Não era revolta. Era a pergunta que eu me fazia. Era uma postura questionadora mesmo, né? De questionar as situações, como você questionava antes também, né? Por que viver aqui dessa forma? Será que é só assim? Exatamente. Porque aquele mundo onde tinha tudo, tudo era muito. As facas eram de prata ou era de ouro, as talheres pra comer, os sabonetes, os cremes, tudo. Tudo era muito. Tudo coisa que eu nunca tinha visto. Você foi muito do 8 ao 80 também, né? Exatamente. Você viu ali de uma vida muito difícil e de repente viu uma vida de luxo, né? De luxo total. E ganhando um pouco mais de um salário mínimo, eu mandava esse dinheiro todo pra minha mãe e aí um dia eu falei pra ela, dona Terezinha, você ainda não deixou eu estudar? Ela falou, sim. Eu posso ir um pouquinho mais cedo? Ela falou, pode. E eu só tinha feito até a quarta série. Então, o que eu comecei a fazer? Ela me liberava mais cedo, eu trabalhava o dia todo, eu comecei a fazer quinta e sexta, sétima e oitava série, eu fiz um objetivo que chamava, supretivo, que chamava na época que você completava dois anos, cada um ano, cada seis meses você passava de ano lá e eu fiz isso. Quando eu comecei a estudar, porque eu acho que educação, acho não, eu tenho certeza, educação é tudo. Como vamos melhorar esse país se a gente pensar de verdade numa educação bacana pra todo mundo, né? e eu não tinha. Aí, assim que eu terminei, eu já mudei de emprego, já fui trabalhar de recepcionista e de recepcionista. E aí você vai conhecendo, o mundo vai abrindo as portas pra você quando você tem um pouco mais de sabedoria, né? Que eu não tinha antes. Você vai sabendo também que você merece também, né? Sim. Você pode abrir portas também, você pode crescer. E aí eu fui trabalhar de recepcionista, de recepcionista, eu comecei a sentir vontade de voltar pra casa da minha avó e da minha mãe. E volto pra salto. Aí já volto com 18, 19 anos mais ou menos. Assim que eu volto, eu entro numa empresa a trabalhar lá no Vic, né? Tinha uns 400 funcionários, foi um teste duríssimo. E lá, aí você vai vendo as realidades totalmente diferentes. Lá a gente almoçava, tinha bandejão, né? Eu fui saudada daquele bandejão, todo mundo almoçava junto. Tinha suco de laranja também? Tinha suco de laranja. Tinha várias misturas, tinha legumes, tinha tudo. Era um negócio que era trabalhar. Pra mim não era um trabalho, era uma festa. Eu falei que eu trabalhei. Eu cheguei a ganhar meu primeiro relógio de cabeceira de cama. Eu ganhei pra ficar um ano sem faltar nenhum dia na empresa. Quem ficasse o ano inteiro sem faltar ganhava um prêmio no final do ano. Hoje a gente dá um prêmio por mês pras pessoas não faltarem. Ainda assim, elas faltam. Na época eu fiquei um ano ganhei meu primeiro prêmio por não faltar. E são lembranças muito boas. E lá eu também continuei trabalhando. Aí minha mãe já conseguiu comprar um terreninho. Eu comecei a construir uma casinha pequena porque eu também eu tinha uma obsessão de ter uma casa pra morar. Por quê? Morando em dois cômodos. No fundo da casa dos meus avós maternos, que Deus o abençoe porque eles foram a nossa salvação. Vai morar no fundo da casa da minha avó. Vai namorar. Imagina, leva o namoradinho no portão. Adolescente ainda. Adolescente ainda. Então minha avó ficava bravíssima. Tem cachorro? Imagina, eu queria um cachorro a minha avó não deixava. E eu pensava, um dia eu vou ter minha casa pra me chegar a hora que eu quiser no portão pra me levar meu namorado no portão dentro da minha casa pra mim ter meu cachorro. E eu disse, alguém ia me dar uma casa? Não, gente, eu tinha que trabalhar. E aí meus irmãos lá que trabalhavam, ganhavam todo mundo de boia fria, ganhavam a mixaria, ganhavam de trabalhar lá de dia pra comer à noite e eu comecei a juntar a economia e comecei a comprar. Comprei um terreninho, fui comprar nos tijolos, comecei a construir. Eu falo eu porque foi eu mesma, a família, minha mãe trabalhando, meus irmãos. Nem aí. E eu falava, e eu não quero uma casa compridinha, viu mãe? Eu falava, porque eu tinha um horror a casa, essas casinhas meio lote. A minha casa tinha que ter dez de frente. Eu imaginava tudo o que eu queria. E comecei com muita dificuldade, eu lembro que foi um dos momentos muito difíceis na minha vida, quando um dia eu cheguei lá e o terreno tinha poucas construções e a molecada brincando foi lá e não me derrubaram a parede da minha casa. Ah, não. Não, a vida às vezes as pessoas cuidam de complicar, deixar ela um pouquinho mais difícil. Eu me lembro assim que eu chorei vendo aquele tijolo no chão. Falei, meu Deus, será que ele derrubou aquele tijolo? Imaginou quanta dificuldade, quanto eu tava sofrendo pra pagar o pedreiro? Mas foi novamente, até que levantamos a casa, mesmo com porta, com papelão fechando as grades, nós mudamos pra casa e eu tive minha primeira casa. Eu não imagino felicidade maior. Eu falo que a felicidade que eu tive de entrar na primeira casa com minha mãe, ela foi maior do que um apartamento de mais de 200 metros que eu moro hoje. Olha como a vida é interessante, né? porque lá a dificuldade era muito maior e tudo que você consegue com o suor do seu rosto e com dificuldade te traz um prazer e uma alegria que dinheiro nenhum compra. O conceito de sucesso varia muito, né? Sim, muito, muito, muito. Da dificuldade que você tem pra atingir o que você precisa atingir. E não é fácil. As pessoas às vezes falam é sorte. Não, não é sorte. Eu acho que pouquíssimas pessoas vencem por sorte. A tal sorte ela anda por aí. Mas ela pode cumprimentar o sucesso. Mas ela não é o principal. Não dá pra dizer que alguém eu venci por sorte, não. Por detrás da palavrinha sorte tem 20 horas de trabalho, tem quem trabalha com obsessão, com foco, com determinação. Eu tinha essa determinação. Aí, no meio do caminho, casei, tive filho, me separei, mais uma vez separada com um filho, morando em dois cômodos. Rapaz que os dois cômodos nunca saíam da minha vida, né? a diferente que agora era em meu filho. Já não tinha mais dez, era só dois, num quarto e uma cozinha. Mas pelo menos era a sua, já? Era o fundo da casa da minha mãe. Eu, meio que a casa da minha mãe era de cinco cômodos, quando eu me separei, dividi um quarto, mais uma vez um quarto e uma cozinha, falei, mãe, preciso de um corredorzinho lá. E fiquei morando com o meu filho lá. E assim, mas eu sou um ser que eu nunca desisti de lutar, de continuar trabalhando. Aí eu já tinha, queria a minha casa. Antes a minha mãe já teve a dela, eu casei e eu não tinha a minha, eu queria a minha casa. Eu nunca tive um sofá, uma sala. Eu pensei, por que as pessoas querem ter sofá? Hoje eu acho tão importante. Antes eu não achava importante, porque é interessante quando você não tem as coisas, como elas também não têm toda essa importância na vida da gente. Eu falava, mas por que isso? Eu ia de vez em quando lá, ia na casa de alguém, tinha um sofá. Por que as pessoas têm sofá? Não me fazia falta. Hoje eu sei quanto é bacana você deitar no sofá no final de semana, assistir uma Netflix e por aí afora. Mas eu comecei a sonhar que eu queria uma casa, eu queria um sofá, eu queria uma sala. E eu começar de novo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então eu me separo, um filho com um ex-marido, que a primeira coisa que ele fez foi falar, acho que eu vou parar de trabalhar, porque ficar trabalhando para pagar pensão, não dá. É triste, né? Difícil, né? Difícil. Ele já, através, mesmo quando ele estava comigo, eu incentivei ele a fazer cursos, ele se vira um eletricista, e um eletricista ele tinha um salarinho razoável, mas reclamava de pagar pensão para o filho. Aí, quando eu pensei, em ter meu CNPJ, mesmo separada, que eu comecei primeiro a fazer bolo em casa, aí eu falei para ele, assim que eu tiver, melhorar um pouquinho minha vida, eu falei, você nunca mais vai precisar pagar pensão para o seu filho. Eu falei, eu não quero. E, de fato, eu abri mão da pensão do meu filho, acho que dois anos depois que eu tinha me separado, e hoje é meu filho quem dá casa e carro zero para o bonito, com o meu consentimento, porque eu não sou uma pessoa que eu guardo mágoas, não. Eu acho que Deus é muito bom, eu acho que ele deve ter os arrependimentos dele, né, e ver que eu criei meu filho sozinha, que eu fiz o meu filho um homem e um empresário de, assim, de ter muito orgulho e ainda poder ajudar o pai, o que o pai lá atrás, infelizmente, não fez. Mas tudo isso foi me moldando, né, eu falo que, eu acho que eu não sou tão, essa pessoa tão forte à toa, a vida foi me colocando, ou eu buscava um caminho, ou eu seria mais uma igual a eles, porque para eles sempre tudo bem. Aí, depois eu dei, eu sonhava que minha mãe tivesse uma casa com uma varanda, com cadeiras na varanda, eu sempre tive esse sonho maluco, né? Aí levei minha mãe para a CIS, quando eu mudei para sair daqui de Bandeirante, melhorou a vida, fui para a CIS, comprei uma casa, exatamente como eu imaginava. E um dia, eu a mais de um quarteirão, eu vi minha mãe sentadinha lá. Foi a melhor coisa da minha vida. É emocionante, né, a gente poder realizar esses sonhos para a gente e para quem cuidou da gente também, né? É, verdade. E agora minha mãe está mais aqui, né? É. Mas eu tenho certeza que ela se orgulhou demais de tudo que você construiu. Por ela, por você, pelos seus filhos também. É. Falar da minha mãe ainda é difícil. É. Faz pouco tempo que você perdeu ela. Fez um ano, agora em agosto. É. Perdi meu pai recentemente também. Nossa, triste. É uma coisa que, é um vazio que nada preenche. Não. A gente aprende a conviver com a dor, com a saudade, ela vai deixando ali as memórias, a gente vai lembrando das histórias. Com saudade, né? Os cheiros, né? Os cheiros, é uma coisa incrível como o cheiro traz memória pra mim. Sim, eu acho que assim, deixa eu recuperar, meu Deus. Fica tranquila. Quer beber uma água? É que... Quer comer um doce? Um doce é bom, né? É que, eu acho assim, o que eu sinto em minha mãe é o dever cumprido. eu fiz tudo o que alguém podia fazer. E acho que não existe realização maior. A gente saber que a gente conseguiu melhorar a vida da nossa mãe, da nossa família. Minha mãe parou de trabalhar de boia fria, minha mãe veio me ajudar. E quando ela foi embora, ela teve tudo. Levei pra viajar. Minha mãe andou de avião, minha mãe fez... Levei pra praia, levei pra resort, levei minha mãe pra todo lugar. Foi ela que te deu essa vida, né? Foi de você, acho que foi dela que você tirou essa obstinação. É. Foi de querer dar uma vida melhor pra ela também que você tirou essa obstinação de criar o seu negócio, de fazer acontecer. Porque o que você fez também até agora, assim, a gente ainda nem chegou na criação da empresa. Sim. Mas até agora, já é uma história muito bonita, né? Já é uma história de muito sucesso. É. Minha mãe tinha muita garra, né? Não é qualquer um que fica viúva com 39 anos, que decide abrir mão de tudo pra criar os filhos e que encaminha esses filhos, né? Minha mãe conseguiu encaminhar todos. Hoje, eu falo assim, que se não teve vários filhos com a mesma percepção de empreendedorismo como eu, porque não tem que ser. Eles não são. Minha família só sou eu. Entendeu? Eles têm nojas, eles trabalham, todos são, de uma forma, eu coloco eles no processo porque não seria legal se eu sozinha crescer, eu tenho tudo e eles não têm nada. Todos eles estão muito bem, todos eles têm casa própria, eu consegui fazer com que minha família inteira, até meus sobrinhos, todos eles trabalham de alguma forma ligada à empresa e todos eles são beneficiados por isso. Mas, alguns deles você tem que ir levando. Em um momento, você estava já na construção da... Você estava trabalhando na empresa de alto-falante, certo? De alto-falante, exatamente. Era aquela com um bandejão maravilhoso com um suco de laranja. Exatamente. Com tudo que tem direito. E como que foi essa mudança da empresa para o empreendedorismo? Então, a mudança começou exatamente nos anos 90, por aí, houve uma terceira sensação muito forte no país e o meu gerente foi convidado a fazer, a gente fazia uma peça da alto-falante que a gente chamava que é o coração da alto-falante que chama bobina. Uns negocinhos lá com uns fiozinhos dourados que faz com que um alto-falante tenha som bom ou ruim e por aí afora. E eu trabalhava nesse setor, meu gerente, seu Geraldo, foi convidado a montar uma empresa e fazer a peça afora e ele me convidou para vir com a equipe. Eu aceitei sair de uma empresa de 400 funcionários para uma de 15, mas era pertinho da minha casa, o salário era praticamente o mesmo. Eu venho para essa pequena empresa e assim que chega ele descobre um câncer e em seis meses ele perde a vida. A esposa dele, Dona Rosa, fazia bolo. E aí, eu que vim, ela que não entendia nada de empresa, teve que assumir a empresa do marido e eu que já vim de lá comecei a ajudar ela no processo, atrairar funcionários e muito sem compromisso para ajudá-la mesmo. A gente acabou se aproximando muito e ela fazia bolo há dez anos, a Dona Rosa. O marido era gerente lá na empresa, mas ela tinha o trabalho dela de fazer bolo. E aí, ela falou para mim, Criança, por que você não começa a fazer os bolos? Eu estou saindo, estou deixando meus clientes, não tem quem faça. Eu falei, Dona Rosa, eu nunca tinha feito um bolo na vida, nem de aniversário, nem para mim, nunca tinha tido um bolo, não tinha noção, zero. É mesmo? Nunca, eu nunca tive um bolo de aniversário, até então. Aí, eu falei, Dona Rosa, não sei fazer bolo, não tenho conhecimento nenhum. Ela falou, mas eu te ensino. Aí, foi falando, falando e eu não aceitei. Aí, um dia, ela chegou e, ela quebrou a perna. E tinha, ela tinha um bolo de 35 quilos para fazer. Da sobrinha, 35 quilos? 35 quilos, é mais ou menos, quase o tamanho dessa mesa, que é um bolo enorme. Gente! E aí, ela falou para mim, um dia, ela chegou e falou assim, você não me faz um favor? Eu falei, o que a senhora quer, Dona Rosa? Ela falou, você não me ajuda a fazer um bolo? Eu preciso fazer o bolo para a minha sobrinha? Ela não aceita outra pessoa fazer? Eu falei, sim, eu ajudo a senhora. Eu falei, mas eu não sei fazer. Ela falou, eu te ensino. Aí, eu fui para a casa dela, trabalhei o dia todo, ela sentou lá, esticou o pézão dela na cadeira, e começou a me ensinar a assar um bolo, pela primeira vez. Eu assei as massas, numa noite, voltei a trabalhar no outro dia, no outro dia à noite, eu fui fazer o recheio, tudo com ela me coordenando lá. E no terceiro dia, eu fui para montar o bolo. Montei o bolo, bonitinho, cobri, fiz cobertura, ela não fez nada, ela só me ensinou. Aí, na segunda-feira, ela chegou, esse bolo era para 350 pessoas, festona de casamento. Aí, ela falou assim para mim, você é uma pessoa abençoada. Ela falou, você tem uma mão abençoada, tudo que você toca vira ouro. Foi exatamente assim que ela falou, né? Eu falei, por que, Dona Rosa? Ela falou, porque você fez num dia o que eu levei 10 anos para fazer. Você fez o bolo como se fosse eu. Ninguém desconfiou que não foi eu quem fez o bolo. Ela falou para mim, você umedeceu o bolo igual, colocou recheio, porque você pode dar uma receita para 10 pessoas diferentes, cada um tem sua forma de fazer. Mas eu fui muito próxima do que ela fazia. Fez a vida toda. E aí, ela começou a me pilhar. Olha, você tem talento, você sabe fazer. Por que você não pensa nisso? Eu falei, Dona Rosa, eu não tenho dinheiro para comprar uma batedeira. E não tinha mesmo. Eu ganhava um salário mínimo, um pouquinho mais, como se fosse, sei lá, 1.500, 1.600 reais. Hoje, uma batedeira custa 700. Era mesmo, proporcionalmente, era quase que metade do meu salário. Aí, um dia, ela chegou com uma batedeira na mão, uma caixa, e falou, tá aqui a batedeira, pague-me quando você puder, e comece a fazer os bolos. Eu te compro um bolo por mês, para dar para o meu funcionário, e vou te mandando os clientes. Aí, nossa, levei um susto. Aí, eu comecei a chamar uma amiga do lado, falei, vamos ser sócia. Aí, minha amiga, porque eu tenho um filho, ela é minha amiga também, um filho pequeno, e eu com o meu filho, que tinha seis, sete anos, eu falei assim, só que você tem que ir na minha casa. Ela falou, não, você tem que ir na minha, e eu não vou deixar meu filho sozinha. Eu falei, eu também não vou deixar o meu. E nesse impasse, ela desistiu. Aí, eu falei, vou sozinha. Peguei a batedeira, e fui para casa, no outro dia, já a dona Rosa me encomendou, meu primeiro bolo de três quilos, me deu uma receitinha, fui lá, fiz o bolo, voltei com o bolo, ela me pagou, e todo mundo adorou o bolo. Fui lá, fez bonitinho. Ela falou, então, comece, eu mando um cliente para você. E começou, sabe, meio sem compromisso. Você foi quase empurrada para o empreendedorismo. Quase, totalmente, eu fui jogada. Não foi assim. Aí, eu pensei, eu já venho aí nessa batalha, venho buscando, eu tinha lá já, meu ex-marido reclamando de pagar pensão, falei, vai ser mais uma renda extra. Comecei. E assim, eu comecei a fazer bolo. Ela mudava um cliente, mudava dois, mudava três, eu trabalhava das sete às cinco, pertinho de casa, então, eu ia almoçar em casa. No tempo que eu engolia, literalmente, a comida, às vezes dava tempo de eu assar um bolo ainda. À noite, eu preparava o bolo, no dia seguinte, eu entregava o bolo, ou de manhã, ou de almoço, ou à tarde. Então, eu levei, durante dois anos, eu fiquei nessa tripla jornada, porque eu cuidava do meu filho, eu trabalhava das sete às cinco, e eu entregava os bolos. Depois de dois anos, eu tava assim, psicologicamente, fisicamente, muito cansada. Aí eu falei, Dona Rosa, eu preciso sair, não dá mais, eu não tô aguentando mais trabalhar aqui e continuar fazendo bolo. Lógico que ela ficou blava, né? E o negócio, mas o negócio de bolo tava indo bem, pelo menos. Tava indo bem, assim, eu não tava ganhando dinheiro ainda com o bolo, porque fazia o bolo, eu tinha que comprar o produto, porque eu não tinha dinheiro. A única coisa que ela me deu foi a batedeira. Não me deu nenhum centavo. E não tinha uma gestão financeira também. Não, zero. Não tinha nada. Assim, comprava o ingrediente, fazia o bolo. Eu tinha só uma coisa, que eu falei que meus pais, mesmo sendo muito pobres, meus pais, de uma forma geral, até meu pai mesmo, sempre falava, nunca gaste mais do que você ganha. Ele até falava uma frase, quem gasta mais do que ganha, gasta o brilho e a vergonha, né? Então, eu brincava lá assim, se você tem X, é isso que você deve gastar. Então, eu fazia o bolo, ia pegar uma sacolinha pro mercado, e comprava produto novamente pra fazer outro bolo. E eu ficava muito girando em cima disso. Mas tudo bem. Eu tinha lá meu solarinho lá. Aí meu irmão saiu de uma empresa, fez uma rescisão. E aí as pessoas começaram a falar, por que você não abre o seu CNPJ? Você, nossa, sabe fazer. E sabe que as pessoas começam a te... Incentivar. Se incentivar. Eu, ao contrário, eu também pergunto, alguém te põe que eu tô? Não. Eu, a vida inteira, alguém, eu falo que sempre teve um anjo que me empurrou pra frente, e eu sempre meio, com um pouco de medo, ou de receio, eu nem sei se é medo, eu não acho que sou pessoa que eu tenho medo de nada, mas com receio, eu sempre dei um... Demorei um pouquinho, mas eu dei um passo. E quando eu dou um passo pra frente, eu nunca mais volto a dar um passo pra trás. Então, nesse... Vai e vende, tá fazendo em casa, eu vou e abro meu CNPJ, saio da empresa, ela fica um pouquinho brava, com a minha rescisão, a rescisão do meu irmão, eu compro duas mesas de bar, um freezer, e um pouquinho de produto, e começo a montar bolo em cima da tampa do freezer, eu não tinha dinheiro pra comprar uma mesa sequer, assava o bolo no fogão que eu fazia comida. E aí, seu irmão entrou como sócio, então? Entrou. Não ficou nem seis meses. É mesmo. Infelizmente, ele se envolveu com drogas, e aí ele começou a me pressionar, porque ele achava que o mundo que ele tava seguindo era melhor do que o meu, e eu não consegui tirar da cabeça dele, ele me pressionando, aí eu emprestei dinheiro de um amigo, que era o namorado da minha amiga, que é minha sócia até hoje, devolvi o dinheiro pro meu irmão, e fiquei absolutamente sozinha. Aí eu trabalhei muito, eu trabalhei, acho que 20 horas, eu trabalhei das 7 da manhã até 11 da noite, eu trabalhava incansavelmente, sozinha. Seis meses depois eu consegui contratar uma funcionária, até seis meses eu assava o bolo, montava e vendia, em cima de um freezer. Quando eu consegui fechar um espacinho, que eu conseguia montar o bolo meio escondidinho ali, foi uma grande alegria na minha vida, porque eu tinha muita vergonha das pessoas chegarem, eu tava ali montando o bolo, as pessoas achavam aquilo maravilhoso, e é, né, é tão bacana você ver as pessoas fazendo as coisas, mas ninguém sabia que eu tremia, de medo, de vergonha, as pessoas montavam um bolo na frente, você vem encomendar seu bolo, eu tô ali montando o bolo, e as pessoas achavam aquilo o máximo. Eu fui, gradativamente, contratei minha primeira funcionária, e ela depois, por causa de 50 reais, ela também me deixou, porque eu não conseguia pagar mais pra ela, aí cheguei em casa chorando, aí minha mãe falou pra mim, ai, a fulana me deixou, eu não consigo pagar, minha mãe falou, seque suas lágrimas, e ninguém é insubstituível, falou, regaça as mangas e trabalhe, amanhã você consegue colocar outro funcionário, amanhã que minha mãe disse, não é amanhã, depois da manhã, eu, tá bom, vou te ajudar, minha mãe levantava mais cedo, me ajudava a enrolar os docinhos, mexeu os docinhos, saia a trabalhar, e eu comecei, e logo, eu fui muito abençoada, eu comecei, com o tempo, contratei outra funcionária, anos depois, essa pessoa, voltou a trabalhar pra mim, sem mágoa, sem nada, mas foi sempre assim, muito difícil, mas muito prazeroso também. E eu queria pedir licença agora, já que você falou um pouquinho das dificuldades financeiras do começo do negócio, de não saber exatamente como fazer a gestão, eu queria pedir licença pra falar com quem tá ouvindo aqui a gente, sobre o nosso parceiro, a ASAS, a ASAS apoia do Zero ao Topo, e pode apoiar também o seu negócio, você que tá nos ouvindo e tem um negócio, precisa de ajuda pra simplificar os processos de gestão financeira, os processos financeiros, e se interessa pelas soluções que a ASAS pode oferecer, você pode encontrar mais informações no link na descrição desse episódio aqui, a ASAS tem conta digital completa, tem meios de pagamento, automatização, geração de boletos, tudo você encontra lá, clica no link aqui pra saber um pouco mais. Então, voltando aqui pra nossa conversa agora, Cleusa, nesses primeiros anos, você falou ali das dificuldades que teve, né, mas o que você acha que fez de diferente, que fez com que o negócio começasse a crescer, começasse a dar certo? Eu acho que a diferença foi que lá atrás, há mais de 20 anos, eu tive uma sacada de descobrir que quando você precisava de um bolo pra aniversário, que eu ouvia falar, porque até então também não me interessava muito pelo assunto, eu não podia, se você precisasse encomendar um bolo, você tinha que encomendar dois ou três dias antes. Então, quando eu abri meu CNPJ, eu pensei, por que não fazer esse bolo na hora pro cliente? Por que o cliente não tomar um cafezinho? E eu montava um bolo em 10 minutos, e eu comecei a divulgar que em 10 minutos monta o seu bolo. Quando a pessoa chegava, além dela escolher que bolo ela queria, sentava ali, tomava um café, ou ia fazer uma comprinha ali no mercado próximo, e de fato, 10 ou 20 minutos, o bolo dela tava pronto. Então, imagina você chegar num lugar e, às vezes, escolher ou ter o seu bolo, ou tá pronto na hora você fazer. E comecei a descobrir também que a gente precisava pôr mais qualidade nos nossos bolos, eram os bolos com muita gordura vegetal, eram os negócios assim, eram aqueles fornecedores falando, troque produto pra ficar mais barato. e eu, como tinha experimentado o bolo bom da minha anjo, do meu anjo lá atrás, né, que era a Dona Rosa, eu não queria decepcioná-la, nem ela e nem meus clientes. Então, eu foquei em qualidade, em ter um bolo à pronta entrega, ter um produto fresquinho. Então, foi essa sacada que ninguém tinha. Hoje, tem outras pessoas que fazem, mas naquela época, não, você tinha que encomendar antes, e aí, se você quisesse experimentar uma fatia, aí eu pensei, por que não eu também cortar o bolo na loja pras pessoas comerem uma fatia de bolo. Por que que eu vim, eu tive essa ideia? Eu tinha na época uma mulher em Jundiaí, que eu não me lembro muito bem o nome dela agora, mas ela era famosíssima, tinha até umas propagandas dela na televisão que eu via, e eu sempre fui atrás de boas referências. E eu fui até Jundiaí, uma dureza sem fim, mal com o dinheiro do ônibus, trocadinho, cheguei lá, tinha vários bolinhos na vitrine, e eu falei pra moça que eu queria um pedaço de bolo. Ela falou assim, não, não vendo pedaço de bolo. Aí eu falei, mas eu fui franca, não tenho dinheiro pra comprar um bolo inteiro, mas falei pra ela que eu tinha vindo de outra cidade, eu tava com dificuldade ali, eu vim pra experimentar o bolo. Não, nós não podemos, não cortamos. Tô bem, ok. Mas ela falou pra mim, olha, vai lá no centro de Jundiaí, tem uma pessoa que vende nossos bolos cortados. Aí eu peguei o ônibus, fui lá pro centro de Jundiaí sozinha, sem conhecer absolutamente nada. Nossa, eu falei, como eu era corajosa. Como a gente busca as coisas quando quer de verdade, né? Chegando lá, eu peguei, acho que dois ou três pedaços de bolo, tinha que voltar logo pra casa, porque eu já tava com fome, não tinha dinheiro pra comer, voltei e falei, vou comer esse bolo só quando cheguei em casa. Mas quando eu cheguei em casa, dos três pedaços de bolo que eu peguei, dois estavam azedos. Não acredito. Sim. Aí eu que tinha feito todo aquele sacrifício, quase que valeu de nada, né? Mas foi uma lição gigante que eu tirei dali. Eu pensei, nunca vou deixar alguém revender meus bolos. Por quê? Porque a dona do bolo não sabia que a outra que tava revendendo o produto dela me vendeu um bolo azedo. Eu nem lembro o nome da loja pelo qual eu comprei o bolo, mas eu lembro da dona do bolo. Falei, não vou vender meu bolo, não vou deixar alguém revender meu bolo, porque um dia eles vão vender também meu bolo velho, estragado, e vai me prejudicar minha marca. Então, aprendi. Serviu, sim, pra alguma coisa. Até hoje, nós temos loja, mas nós não temos revenda de bolo. Durante os anos, ah, se eu posso revender teu bolo, não, não pode. Só dinheiro, ninguém revende. Nós somos diretamente. Então, isso foi a lição que eu tirei. Juntando tudo isso à qualidade, à ter a fatia de bolo que eu não consegui comprar, aí eu pensei, às vezes as pessoas não têm dinheiro pra comprar um bolo inteiro, mas ela tem o direito de comer um produto que ela gosta e é bom. Por que não vender uma fatia de bolo? Aí comecei a vender uma fatia de bolo na loja. Isso até hoje, eu brigo muito, né? Você vai numa loja e quer o bolo X e por algum motivo as pessoas não querem cortar o bolo, eu fico muito brava. Porque eu acho que o cliente, acho, não tenho certeza, o cliente tem que entrar na loja e comer o bolo que ele tá afim de comer com a família. Então, a gente tem que ter pelo menos 10 sabores de bolo lá à vontade pro cliente chegar e comer cada uma fatia de bolo. Isso também impulsionou o negócio. porque você come uma fatia de bolo e você gosta no aniversário é onde você vai comprar o bolo aquilo que você fermentou e gostou. Propaganda, marketing barato, porque você já tá, você tá fazendo marketing do seu próprio produto, você tá, não tem marketing melhor do que você tá oferecendo o seu produto, você tá ganhando pra isso ainda. E ainda assim, hoje ainda tem gente que vai resistência a cortar um bolo pro cliente. Mas foi essa ideia lá atrás. Então, todo esse trabalho que eu não tive uma educação pra falar, nossa, de onde você tirou tudo isso? Eu sou uma pessoa muito iluminada, né? Então, minha vida foi pautada por necessidade, por foco e determinação. Eu acho que quando você tem duas pessoas pra você lutar, eu tinha uma mãe e um filho, mas hoje eu tenho uma filha, mas na época era só minha mãe e meu filho. Então, tem alguém mais na vida pra te dar garra pra você lutar do que a sua própria família que depende que depende só de você. Eles todos dependiam de mim. Então, eu tinha que trabalhar, trabalhar, trabalhar e ter certeza que eu venceria. E se você me perguntar, você sonhou em chegar aonde você chegou? Nem um dia. Eu sonhei em ter uma casa pra morar, em dar uma casa pra minha mãe, em cortar aquele ciclo, aquele vicioso, né? Um ciclo vicioso que eram meus avós, minha mãe, eu, se eu não fizer nada, meu filho ia continuar. Nada contra quem trabalha duramente. Eu sou contra quem não luta pra sair do trabalho difícil e ter uma vida melhor. Porque eu acho que ter um trabalho, todos os trabalhos são muito dignos, mas você não pode passar gerações e gerações por zona de conforto ou comodismo ficar onde você está. Eu não acredito que assim, ah, eu fui beneficiada porque Deus gosta mais de mim do que de alguém, não. Eu acredito que todo mundo tem condições de chegar ao topo. Todos. Agora, não é todo mundo que quer passar pela dificuldade pra chegar ao topo. Essa é a grande diferença entre quem chega ao topo e de quem para no meio do caminho e de quem nem começa. Só de pensar que a caminhada vai ser árdua. É, e foi bem árdua pelo visto, hein? Muito! quando você já tinha algumas lojas, então, você já tinha inaugurado as sensações, né? Chamada sensações. Então, você já tinha conseguido crescer um pouquinho, já tinha algumas lojas, mas aí teve um movimento que fez muita diferença também, né? Que foi franquear a marca, né? Começar a ter franquias. Isso partiu de um cliente, né? Que achou o negócio, o modelo de negócio interessante. foi, sim. Foi Roberto, que teve a primeira loja, que também passou quase seis meses me convencendo a transformar. Te empurrando para mais esse caso. Te empurrando mais uma vez, exatamente. Eu tinha, já na época, dez anos que eu tinha loja. Eu fiquei cinco anos com uma loja só trabalhando de segunda a segunda sem folgar um único dia. eu passei cinco anos trabalhando absolutamente direto e praticamente sem retorno financeiro, que é o principal, né? Tem gente que trabalha seis meses sem muito retorno já desiste. Eu passei cinco anos trabalhando de dia para pagar a conta no dia seguinte, usando às vezes o dinheiro da energia da minha casa para pagar do meu comércio e assim por diante. Já com dez anos eu tinha três lojas, uma em Sorocaba, uma em Itu, com amiga e uma em Daiatuba com meu irmão, a sócia das três, tudo lojas muito pequenas. Inclusive, uma das minhas amigas que era de Sorocaba, lá atrás, quando eu tinha muito medo que eu ficava até onze horas minha noite trabalhando, eu tinha medo de ficar sozinha, era uma vila, era meio perigoso e eu falei para ela, vem namorar aqui porque enquanto você namora eu trabalho e seu namorado fica lá de guarda-costas e ela fazia, ela vinha com o namorado dela, ficava lá sexta, sábado, domingo, sentada na mesa, tomando uma cerveja e eu ficava trabalhando lá de sossegada e quando eu pude eu abria a loja junto com ela, com essa minha amiga, Elizabeth. Então, quando eu já estava com quatro lojas, chegou o Roberto na minha vida, ele ia lá todo final de semana comprar bolo e falava, por que você não leva a sua loja para São Paulo e tal, minha família ama seus produtos, toda semana eu tenho que passar aqui a pegar bolo e aí eu falei, mas como? Eu não tinha dinheiro, continuava uma pindogaíba, literalmente. E aí ele falou, olha, tem um sistema de franchise, falou, todo difícil, eu falei, de comer, né, com morango? Nem sabia, ele falou assim, é um sistema tal, você pode ampliar seu negócio, é uma franquia, é um sistema de franquia, ele me explicou direitinho, eu não me interessei muito pelo assunto, mas ele continuou existindo, existindo, até que um dia, acordei de manhã, falei, como que eu tenho maior informação? Ele falou, vá na BF, lá você vai conseguir informação. De fato, eu vim na Paulista, na BF, e fiz um curso, eu falo que tinha lá umas 40 ou 50 pessoas, todos sentados em uma cadeira lá, espero que algum deles estejam muito bem, tanto quanto eu, graças a Deus, e comprei alguns livros, eu não tenho dificuldade para ler, eu sempre gostei muito de ler, comprei franquia de AZ e vários livros, fui para casa, comecei a ler os livros, acho uns 15 dias, depois 20, eu liguei para o Roberto e falei, pode vir aqui que você vai ser meu primeiro franqueado. Ele abriu a primeira loja na Vila Guilherme, pequenininha, e dois anos depois eu já tinha 50 lojas. Nossa. Então o negócio explodiu. Explodiu, rapidamente. fiquei sem dormir, chorei muitos dias no chuveiro. Por quê? Porque assim, eu tinha muito medo com as pessoas, as pessoas vendiam casa para comprar franquias, as pessoas dispunham de tudo o que tinha, e eu tinha um medo muito grande que elas perdessem, porque eu que tinha um sonho por uma casa, eu imaginava, se alguém vender uma casa, investir no meu negócio, eu ia se perder. E se não der certo? É a responsabilidade. Isso. Eu carregava esse peso imensamente. Até que com o tempo, aí veio a mudança de nome. Eu já estava com 74 lojas. Um belo dia eu descobri que a minha marca, que eu registrei, lá atrás, muito por acaso mesmo, eu falo que na minha vida tudo aconteceu, por Deus. Porque um dia um homem chegou com uma maletinha, lá, quando eu tinha a minha lojinha de 20 metros quadrados, ele falou assim, você não quer registrar a sua marca? Eu falei, pra que registrar a marca? Ele falou, porque é importante. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, na época eu paguei 300, 600, é um pouquinho. Um pouquinho eu não tinha. Aí foi o parcelo. Eu falei, tá bom. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida com aquela pastinha. Aquele homem chegou, pegou minha marca e registrou a minha marca. De verdade, eu achei até que ele não ia registrar, mas ele de fato registrou. E aí, fez logotipo, foi tudo certinho, eu fiquei lá com a marca registrada, e isso foi importante quando eu fui fazer, transformar uma franquia que você é uma marca registrada. Você não tem franquia? E eu tinha. Por Deus, que um homem chegou lá um dia, não sei o nome, não sei nada desse homem que apareceu lá na minha porta. Mas eu lá, eu fui registrar a tentação, minha mãe falou, tentação não. Minha mãe é evangélica. Falei, tá bom, mãe, mas tentação, nada a ver com o que você está pensando. Não, mãe, não gosto de tentação. Falei, sensações. De uma coisa boa que você come, você tem uma sensação, né? Gostosa. Ah, ok. Aí eu registrei, sensações doces. E toquei minha vida. Aí veio uma amiga, fez franquia, vendeu 50. Eu comecei a ficar com medo, queria parar. E eu não consegui mais parar de vender franquia. Eu coloquei limite com 50, de repente já estava com 60, com 70. Um dia, eu chego no escritório, e a menina de expansão falou pra mim, você precisa levar esse assunto a sério? Eu falei, que assunto? Sua marca não passa pelo NPI. Falei, por quê? Ah, porque tem uma empresa suíça indeferindo a marca. Empresa suíça? Suíça. Aí eu falei assim, o que é uma empresa suíça que é comigo? Eu falei, qual é essa empresa? Nestré. Ah. Eu que usei Nestré minha vida inteira, não sabia que a Nestré é uma empresa suíça, né? Ela é um capital aberto, mas as raízes estão lá. Falei, agora, agora doeu, né? O que eu vou fazer? Eu vou brigar com a empresa, uma multinacional. que tinha o bombom, né? É, então, tinha a sensação. Aí explicou que tinha o chocolate de sensação e minha marca não passava porque eles fizeram a conotação, né? De sensação, sensações. E a minha entrou no meio ali e não passava mesmo. Eu com 74 lojas. O que eu vou fazer agora? A marca não passava. Aí eu fui atrás da Pittencourt, uma consultoria em São Paulo. Contratei uma consultoria e aí essa consultoria me ajudou a passar. E nesse meio tempo eu passei quatro meses praticamente dormindo pouquíssimo tentando achar um nome. Eu tinha que me virar e achar um nome. Só que todos os nomes que eu pensava eu já tinha minha filha. Minha filha era pra chamar Mayara mas por alguma coisa se chamou Sofia por causa da Sofia Lore. E aí, eu sempre... E meu filho Diego. Um dia, a minha gerente de expansão chegou com o guardanapim e tava escrito lá Soudier doces na frente. Ela falou pra mim leia esse nome, aí eu olhei e ela falou se isso não te significa nada, olhei de novo falei, olha, você quer falar pra mim? Falei, porque eu não consigo mais pensar. Eu não consigo dormir, não consigo pensar e não raciocino mais. Parece uma coisa francesa. Isso! Soudier doces. Soudier doces. Aí ela falou pra mim, aqui está o nome dos seus dois filhos, aqui está o nome da sua empresa. Soudi Sofia, Dier de Diego. Dier doces na frente. Soudier. Eu saí com aquele papel chorando. Começamos a ligar pra todo mundo porque tem que passar a marca, né? E aí, vamos ver origem, era de fato uma palavra francesa, mas ninguém tinha registrado até então. Livre. O SD passava, né? Que é o logotipo da marca. A Nessê não interferiu no logotipo, ela interferiu na marca em si. O logotipo passou, que eram as duas letras. E eu sempre buscava uma palavra pra caber no SD. Só que eu vinha de Diego pra Sofia, era o D pelo S. Nunca pensei no S pra dar Sofia pro meu filho mais velho. E aí a gente conseguiu na correria, fomos lá, registramos a marca, a marca passou. A Bittencourt já me levou pra uma feira de franchise que tem em São Paulo, poderosa, e cheguei lá na feira, as pessoas passavam, olhavam e falavam assim, nossa, tão traindo a... Olha, até eu esqueço. Tão traindo as sensações doces. Olha, os bolos são iguaizinhos. Tão copiando. Tão copiando. E era eu que estava lá na frente. Então, lá também eu descobri que eu tinha mais do que uma marca, eu tinha um produto. As pessoas já se identificavam pelo produto. E isso foi muito, isso foi, foi muito bacana. Te fortalece, te deixa orgulhosa, se mostra que você está no caminho certo. Aí eu assumi a troca de toda a parte visual das empresas, a troca de tapete e tudo mais. Assumiu financeiramente. Financeiramente. Nossa, foi um rosto. Eu passei mais três anos no vermelho absoluto. Passou de três milhões a brincadeira na época. Nossa. Só que eu não, se eu falar, franqueado, que ele teria que trocar isso, imagina, eu imagino que a empresa teria, não sei o que teria acontecido. Fizemos uma convenção e lá a Bittencourt toda preparada, foi camisa pra todo mundo. Aí eu fui lá na frente e falei pra todos eles que nós tínhamos muito mais do que uma marca, a gente tinha um produto e que eles confiassem na equipe que estava por detrás de tudo aquilo e confiassem em mim que a gente ia dar a volta por cima. E demos a volta por cima. E aí a empresa começou a crescer e eu ponho limite em cem lojas. De repente, já estava chegando em cem e tinha gente na fila. Eu nunca fiz propaganda pra vender franquia. Hoje, depois de muitos anos, a gente gasta o mínimo pra vender franquia. As franquias sempre venderam o que sozinha. Aí um dia, depois que passou de cem, eu falei, meu Deus, eu preciso, ao invés de reclamar, preciso agradecer. Eu tenho um produto que se vende sozinho. Por que eu estou pondo limite? A Bittencourt também, como consultoria, me ensinou que a responsabilidade de um negócio não era só minha. Se a pessoa estava investindo em uma franquia, e é muito isso, quando você compra qualquer negócio, ele tem riscos. Se o cara perder, se ele não fizer a parte dele por algum motivo, ele perder, a responsabilidade... Aí, quando eu tirei esse peso, eles tiraram das minhas costas, nossa, eu respirei. Falei, eu tenho que fazer a minha parte de consultoria, advogado, jurídico. Eu faço a minha. Se você não faz a sua, eu não posso fazer tudo sozinha. Aí, ficou mais leve. Falei, seja o que Deus quiser, vamos trabalhar para que essa franquia cresça, mas que ela tenha base, que ela se sustente. E eu não vou mais por limite. E quantas lojas vamos ter? Quantas Deus quiser, quantas pudermos ter com segurança. Aí, a coisa começou a fluir. Fui contratando profissionais, fui descobrindo que eu não precisava ficar à frente de um negócio 24 horas por dia. O negócio podia fluir se eu conseguisse trazer equipe, pessoas para fazer gestão. O seu filho veio também. Meu filho veio, meu filho assim. E meu filho é aquele menino que passava, ficava até de madrugada, dormia debruçado em cima de uma cadeira debruçado na mesa. Só ia dormir quando eu fosse de madrugada. E eu fui levando, eu levei meu filho desde a vida toda comigo. Meu filho participou de todas as reuniões, trabalhou no balcão e virou um empreendedor que eu falo que ele é muito melhor do que eu. Ele fala que assim, hoje a gente tem, eu sou mais tradicional, ele um pouco mais moderno, mas a nossa união como gestão de empresa é assim, é muito gratificante. E eu consegui, eu consegui vencer pela minha mãe, eu consegui colocar meu filho. Às vezes os pais trabalham, trabalham, trabalham lá no fim, o filho olha e fala, eu não vou seguir isso, meu filho não. Meu filho segue cada passo, eu brinco hoje que ele é meio peão de fábrica ainda, porque ele ainda levanta às sete horas da manhã e está lá na empresa. E ele criou negócios novos também, né? Criou, ele criou porque quando ele já estava me acompanhando por muito tempo, quando ele completou 25 anos, ele falava assim, mãe, eu visito lojas e quando eu faço tudo, igual você me ensinou. Aí quando eu saio, eu estou na porta e ele pergunta, quando sua mãe vai vir? Ele falou, mãe, a sua identidade é muito forte perante o franqueado, vai ser sempre assim. Falei, tá bom, então você quer um negócio para chamar de meu, de seu, né? E comprei um terreno, entreguei na mão dele, ele construiu uma fábrica e começou a produzir salgadinhos para a sojinha doce, que é a sojinha salgada. Hoje ele já saiu de uma fábrica de 1.300 metros quadrados, num terreno hoje de 30 mil metros quadrados, com uma fábrica de mais de 5 mil metros quadrados. Então, assim, ele tá voando. Eu falo que ele tem esse empreendedorismo muito na veia e tem um aprendizado que eu não tive, né? Eu fui crescendo a tranca do barranco. Hoje, hoje tudo é mais fácil, como você falou, tá aí asas para ajudar, tá a internet na mão. A informação hoje, ela é muito mais plural, né? Ela tá muito mais fácil. Na minha época, não. Você não tinha nada. Se eu não encontrasse um amigo para dar umas dicas para você, você tinha que quebrar a cara sozinho. E hoje, para ele, tá mais fácil. E tem a mãe ainda para ajudar quando precisa. E você falou das dicas, né? E que dica, que conselho, na verdade, que você daria para quem está começando? Eu diria, acima de tudo, que nunca desista na primeira dificuldade. E saiba que terão várias. que tenha foco, determinação e busque informação. Porque quando você tem informação, educação financeira, pessoas que possam te ajudar, fica muito mais fácil. E descobrir isso muito tempo depois, descobre que você gasta muita energia que você podia usar para fazer seu negócio crescer. Eu consegui sozinha, mas eu não aconselho ninguém a fazer fazer todo o trajetório que eu fiz sozinha. Porque eu fiz sozinha porque eu não tinha outra opção. Hoje não. Hoje você tem opção. Hoje a educação, ela está aí, ela não custa tanto não. Bem organizada, o negócio paga, cresce e floresce rapidamente. Como eu vi no meu filho. Meu filho agora vai inaugurar a fábrica de chocolate e prêmio. Porque ele não para, né? Eu falo, quando você vai parar, pelo amor de Deus? Então... Ele tem a mesma determinação da mãe, né? Eu acho que sim. Vai continuar fazendo ali. Eu falo, eu estou meio que aposentando, eu vou tirando o pé e ele vai entrando com tudo. Isso é muito gratificante. É muito bom. E você sente que você alcançou o sucesso? Alcancei. Se sucesso é você chegar um dia, poder ajudar alguém, é poder comprar algo sem perguntar o preço que você queria ou que você sonhou, é poder viajar, é poder ter paz, poder ter todas as suas contas pagas sem muitas dificuldades. Eu acho que sucesso é isso. Sucesso é você trabalhar, trabalhar e um dia olhar para trás e falar, gente, eu consegui. Eu consegui. Eu venci. Então, eu alcancei o sucesso, sim. Acordar ouvindo o mar também ajuda, né? Ajuda muito. Acordar ouvindo o mar, poder dar uma caminhada de manhã, poder dormir até um pouco mais tarde, poder viajar, mesmo com medo de avião, poder, sabe, convidar uma amiga e ela falar, putz, eu não posso viajar. Eu falo, vamos juntos que eu pago tudo para você porque você é uma boa companhia e vai me trazer paz. Então, acho que o sucesso traz tudo isso. Até você chegar ao sucesso, você tem que abrir mão de algumas coisas. Sem dúvida. Abrir mão, muitas vezes, de estar perto do teu filho. Eu fiquei um pouco ausente do meu filho, mesmo quando eu trabalhava muito, não podia dar atenção nessa área. quando eu tive minha filha também, que hoje está com 15 anos, mas eu também viajava muito, ficava longe dela, mas tudo isso é para você poder dar estudo, para você dar para eles o melhor, ter uma vida bacana, ter uma casa para morar, né? É, ter a casa, né? Ter a casa, ter a casa. Consegui construir a sua casa. Consegui construir a minha casa, sair de uma casa de dois cômodos. e hoje minha sala é muito maior do que a minha casa inteira, que é a minha casa que eu morei a minha vida inteira. Mas, também, quando você tem tudo isso, você olha e descobre que a felicidade, ela está em todos os lugares. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, né? Mas ser feliz com sucesso é muito mais gratificante. Sem dúvida. Então, é muito bom. Eu consegui. Ai, que conversa deliciosa, Cleusa. Continuaria aqui muito tempo ainda falando com você, mas a gente precisa aqui encaminhar para o final. E como você disse que você gosta muito de ler, que já leu muito, eu queria saber se você tem alguma dica de leitura para indicar para quem está ouvindo a gente. Nossa, que pegada agora. Difícil. Difícil. É. Eu leio alguns livros, eu falo que eu leio livros ao mesmo tempo, né? É mesmo. Eu também faço isso às vezes. Eu falei que um livro que eu li, que agora eu estou com muita dificuldade, eu li um livro que é de Sidenet Shelmer, acho que é por aí o nome do escritor, mas que fala muito, esse livro, ele fala muito de tudo aquilo que você quer, a força da mente, que você tem que colocar na sua mente o que você quer. E esse livro que eu li, eu não sei se é A Força do Pensamento, eu não lembro muito bem o título, mas eu sei que é de Sidenet Shelmer. E esse livro de alta ajuda, eu leio muito livro de alta ajuda e tem vários no mercado. fantástico. Então, eu quando eu li esse livro, eu sempre, eu não tinha carro, né? Então, tinha um trecho lá do livro que falava, quando você quer um carro, pense a cor do carro que você quer, como você quer, e se imagine. E parece bobo as coisas, né? Mas eu comecei a levar a sério esse negócio, mas não é aquele negócio de você ler um livro e pensar que vai cair do céu como chuva. Não, gente, eu não caio do céu. Leia, pense o que você quer e vai buscar. eu tive o carro, engraçado, que até a cor do carro que eu pensava, eu tive o meu primeiro carro, exatamente, acho que é Força do Pensamento, esse livro, viu? É um livro muito bom que eu li, eu acho assim, que me ajudou muito. Me ajudou a ter a certeza que tudo o que a gente quer está dentro de nós, não está fora. a gente fica muito, eu vejo muito, eu sou uma pessoa muito, que eu luto muito com o inconformismo das pessoas, de achar que, ai, alguém vai me ajudar, alguém vai fazer isso por mim. Eu sou da tese que não tem almoço de graça. Então, vá buscar, vá trabalhar, vai lutar. Leia um bom livro, porque ler sempre te leva em algum lugar. Leia aquilo que você gosta, pode ser de autoajuda, pode ser um conto, pode ser alguma coisa. Mas eu acredito em leitura, eu acredito em educação. Pega o celular, tem tanta coisa boa. Eu estava falando com um menino hoje, com o meu motorista, a internet hoje, ela tem coisas que não é tão boas, a gente sabe disso. Mas o que tem de coisa boa nessa internet, se você filtrar, ela te está ali, de mão beijada, dá para ir longe. Sai da zona de conforto. Porque um grande conselho, saiam da zona de conforto. Não culpe ninguém por ter mais do que você. queira ter igual alguém que você olha lá e fala essa pessoa conseguiu. Por que ela conseguiu ou não? Consigo também. Ah, não tenho dinheiro para começar o meu próprio negócio. Vai vender a coxinha. Com 20, com 50 reais, você compra o trigo, um peito de frango e faz, sem coxinha para você vender. E quando você vender, compra e faça 200. Vai vender brigadeiro. Compre uma lata de leite condensado, um pacotinho de chocolate e vai lá e faça seu brigadeiro e vai vender. E quando você vender, compre mais leite condensado e faça mais brigadeiro. Sei lá, vá fazer uma boa faxina e depois arruma alguém. Tem muita coisa para se fazer. Eu sinto que nosso país precisa disso. Precisa muito de colocar na cabeça das pessoas que elas podem vencer. E não que é fácil. Não vem da ilusão. Mas vem da possibilidade de você conseguir um mundo melhor. Como nós vamos melhorar esse país? Acreditando em nós. Eu não sei, se é só eu que vejo, eu olho para as pessoas, as pessoas não acreditam. ficam ali naquele mundinho, reclamando, trabalhando, às vezes nem reclamando, anos após anos, no mesmo lugar. E depois, não, gente, lutem. Lutem porque tem mercado, tem espaço, nós somos um país divino, né? Eu que viajo o mundo aí, de vez em quando, obviamente, tenho vontade de ir embora e nunca mais voltar. mas quando estou em qualquer lugar, morro de vontade de voltar para casa, voltar nesse país tão acolhedor, tão maravilhoso. Não tem furacão, né? Não tem... Está aí agora com as chuvinhas mais fortes. Mas nós somos tão abençoados, né? Precisamos de mais gente que acredite que dá para sair dessa vida dura e ter uma vida melhor. Cleusa, que conversa inspiradora. Obrigada. Infelizmente, eu vou precisar terminar aqui o nosso episódio de hoje, mas muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada por você, você é tão gentil, tão simpática, tão maravilhosa. Imagina, eu que agradeço. Que Deus te abençoe com muito sucesso também, porque eu acho que você faz com sorriso no rosto, com leveza, por isso é o sucesso que é. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, tudo é mais fácil, né? Ah, você que é uma simpatia, um doce de pessoa. Obrigada. Esse episódio fica por aqui, se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e seguir a gente nas redes sociais e também no seu agregador de podcast favorito. Eu sou a Mariana Amaro, fiz o roteiro e a apresentação desse podcast. A captação de áudio e som foram feitas pelo Leo Tanaka. A edição é do Lion Fidel. Até a próxima história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.